Música Salve família do Love Funk TV É o seguinte, vamos começando mais um dia do nosso projeto Revelação Manta Bela Começando mais um vídeo pro canal, certo? Lembrando sempre, antes de mais nada Quem não é inscrito já se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo Certo? Aproveita e corre lá no canal Revelação na Favela também, se inscreve no canal Revelação na Favela, no canal da Love Funk No meu canal, João Love Funk Certo? E rapaziada Dá uma olhada aí, já tô com a galera Aqui de novo. E aí família, bom dia Boa tarde É isso aí, todo mundo em paz Aí? Vocês estão preparados aí pra sair mais um ganhador? Quase Família, queria desejar boa sorte pra vocês Lembrando sempre, isso aqui é um projeto Totalmente realizado pela Love Funk Certo? Não vai gerar custo pra nenhum de vocês Nem tanto quanto produção musical E nem tanto quanto clipe Fechou? Vou fazer a distribuição aqui dos papéis Vamos meter mais Vamos fazer acontecer Vamos levar a sério E outro vai sair mais um ganhador ali pro gente Tá bom, mano? É um podia que a gente pode ajudar Mas o que a Love Funk tá fazendo com vocês aí, mano? Acho que eu nunca vi produtora nenhuma Fazendo isso com ninguém Tá? Então vamos fazer de coração O parceiro aí foi sorteado, mano Vamos comemorar, vamos aplaudir Não vamos ficar com raiva nem com inveja Por ele ter sido sorteado e vocês não Porque onde teve, hoje tem Amanhã vai ter de novo Fechou? Uma salva de palmas aí pro projeto, rapaziada O que eu quero lembrar sempre Esse projeto não é feito pra mim Não é feito pro japa Não é feito pro rato Ele é feito especialmente pra vocês, mano Tá ligado? Pra vocês que tem um talento Só em cantar Tem que ser revelado, tá ligado, mano? Pera, essa é a sua oportunidade E a Love Funk faz isso Dá essa oportunidade pra quem precisa Então vamos agarrar do coração E vamos fazer de verdade, fechou? Vamos lá Deixa pra lá Que meu santo é forte Quem me protege não dorme Tudo vai passar Que eu vou passar De mil e duzentas com a navi no nome Todas essas puta que é meu sobrenome Quem desacredita, mano? Família, é o seguinte Começou a chover e nem baixo de chuva Nós tá parando, entendeu? Beijo, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada Então é o seguinte Vamos começar nosso sorteio Pra ser rápido, certo? Boa sorte pra todo mundo Primeiro número sorteado 54 54? Não tô Número 3 Já saiu o primeiro Número 49 De novo? É Deus, sem maldade É muita fé, mano De novo? Família, ela vai fazer um pouco mais rápido Por causa da chuva Mas não vai deixar a chuva atrapalhar, não Número 52 Vambora 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 Sorteio Express Número 31 é o próximo Sim Bravo Cadê? Pra ver Que papé Pra sábado de prova É, rapaziada Vambora Família Número 20 Número 20 Família Ô, caralho 20, ninguém Vambora Número 25 25 Nada Vambora 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 Número 74 Vambora 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 Último sorteado de hoje Vambora 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 Todo mundo café Vambora 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 Família É o seguinte Aqui Nós távamos fazendo um sorteio Que nem eu falei Certo? Já sorteamos quatro Vamos sortear mais um Cinco Pra gente conhecer o cinco Sorteado Dentre eles Só um vai ser o ganhador Do projeto Tá? Número 14 Saiu o 14? Cadê? 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 Vamos ver Saiu mesmo? Saiu Pais É Eu Vambora É de Tá Deu Tem que sortear de novo, véi. Vê esse daí. A calça tá furada e caiu, é? Tá furada, o celular já deixou lá embaixo. Não dá pra ficar sem papel, é no banheiro e aqui no projeto. Tem que sacar o papel. Não achou não? Não achou. Caramba, cadê os papéis? Vamos sorteando, vamos sorteando. Pessoal, eu tô debaixo aqui. Perdeu o papel, tô com a jaqueta só pra não molhar a câmera, tá? Só por isso tá aparecendo um negócio branco. Achou, achou, achou. Achou, cadê, cadê? Número 3. Número 14. Número 14. Mais um ou não família? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ó, é... Vamos sortear mais um então! Já que tá chegando vai sortear mais um, hein? Acabou ano, viu ser esse aí agora? Beijo. Beijo. Número 68, família. 68, claro. Nada, vamos lá. Aê, bora. Número 36. Saiu? Palma aí, palma aí Palminha, palminha Não tá atrapalhando a blusa não? Não, pode ir Família, é o seguinte, já tamo com os seis sorteados, certo? Tô aqui pra conhecer os seis Nossa, tudo embaixo de chuva Mesmo assim o nosso projeto não para, vai deixando bastante like aí Faça o bem sem olhar a quem Esse é o ditado Meu mano, qual que é o seu nome? Daniel E o vulgo Lucida SP MC? Del SP Del SP? Da hora, viu de quebrada De Ipanema Tá aqui do lado, não sabia de onde não Tá bom, boa sorte, tá bom mano? Vambora Foi sorteado hoje de novo A persistência é a chave do negócio, irmão Palavra É isso ou não é isso? Porra Boa sorte, fechou? MC MKS, rapaziada Direto do Morro Doce Boa sorte, vambora MC KR De que quebrada você vê, irmão? Morro Doce também Direto vocês vieram junto também? Toda vez A quebrada lá tá em peso, hein mano Vambora, é isso aí MC Nego da Quarta Lá do Morro Doce também É, os caras Os caras tão em peso Calma aí Bora te ver Bora te ver Boa, boa família Meu nome é Rubens Vou com o Rubens DG Lá de Guaraná Da hora, irmão Tá no funk Faz quanto tempo? Ah, tem uma cota já, hein mano? Bastante tempo já É, já produziu algum som já? Tem um som só produzido Mas tô aqui desde o começo É, já fez algum clipe Já, nunca Não Boa sorte Vamos ver se você sai dessa vez Amém Da hora E aqui, novamente Mais de novo Vocês de novo Pedrinho Cria e MCKz Tá ligado É isso mesmo É isso mesmo Igual MC NKS Que foi sorteado ontem Foi sorteado hoje de novo É Família, vou começar por vocês então, certo? Ah Mas era um moleque da periferia É conhecido como o menor que estralava a mãe na boca Nunca parou pra pensar em sua família Foi todo santo dia, fazia chorar a sua coroa No belo dia, foi falando pra mãezinha Queria dar uma volta, tomar breja com os amigos Não vai, meu filho, vai me deixar preocupada Tô até com dor no peito, coisa ruim, tô pressentindo E o menor seguiu em frente a sua caminhada Nas palavras da sua mãe, não dá atenção Descendo a ladeira da sua quebrada O destino levou o menor pra outra opção O destino levou o menor pra outro mundão O destino levou Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que pede pra Deus pro filho uma melhora Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que chora, mais uma mãe que pede pra Deus pro filho uma melhora E o menor sempre dizia, que tava com os seus amigos de verdade Amigo é sua mãe fazendo sua oração com o joelho no chão pela sua liberdade Sempre dizia sua mãezinha, abandonar o corre que isso não é pra ninguém não Não deu ouvido na palavra da coroa, agora o menor vive nessa situação Agora o menor vive nessa situação Agora o menor Mais uma mãe que chora, mais uma mãe que chora, mais uma mãe que chora Mais uma mãe que pede pra Deus pro filho uma melhora Boa família Rubens DG, Guanaz na cena E essa vai assim ó Das antigas eu lembrei várias fitas, sem dinheiro é a barriga vazia E na escola nós era tirado como merendeiro, isso que doía Mas o mundo tá aí pra ensinar, nós tem que plantar pra poder desfrutar Bati meu joelho no chão, com fé fiz minha oração Meu Deus abençoei meus passos, pois sou pobre, preto e favelado E a resposta dele foi bem claro, os humilhados serão exaltados E foi nessa que eu fui canetando, e a luz do Senhor me guiando E meu som tocando em todos os cantos, e a família sempre me apoiando Hoje nós se encontra na melhora, uma goma maneira e só glória E a família espanjando um sorriso e sempre contente com a nossa vitória E a família espanjando um sorriso e sempre contente com a nossa vitória A favela vai vencer, vocês vai ver, os governantes do cara sempre manipulando Enquanto nós tá trabalhando, eles tá roubando Só prejudica o povo pobre, isso não tá ajudando Eles pensou que nós perdeu, mas nós tava ganhando E ver a favela sorrindo vai incomodar Vocês vai ver sempre no palco e no catô Eu sei que muitos criticantes vão me criticar Vai que se foda eu faço isso pela minha coroa Vai que se foda eu faço isso, oh oh Eu tô nessa bala do funk, já disse que eu não quero ser melhor Que ninguém é foda quando você tá lá em baixo São poucos pra realmente te ajudar Me caçou o dinheiro, bota velho, os abandos do povo Queria dar tema, que eu sou um em cima, que eu tinha Uma vela cantar porque a favela vai vencer, vocês vai ver Os governantes do cara sempre manipulando Enquanto nós tá trabalhando, eles tá roubando Só prejudica o povo pobre, isso não tá ajudando É falando quando eu vou, é que só tá ganhando É falando quando eu vou, é que tamo junto Família, dão um bom invocado, hein, hein Vambora, vai No giro pela capital paulista E as novinhas se atista Dentro do conforto da GL Cinza Nós folga em baçanato, patrícia Que trouxe cinco amiga Que gostou do nosso estilo de vida Que aventura e se envolve com os favelados E eu que vim lá do barraco Tô machando a filha do empresário Estiloso, marrento e bem posturado Terá decapacitado A não ser conivente com o errado Nós é o certo e não paga pau pra safado Para os locos emocionados Não perde um episódio, tá pousado Acho que aos que te oucipa o brilho da corda Filho, vê se desposa Jesus Cristo já cortou seu mau olhado Eu tô no giro na capital paulista E as novinhas se atista Jogando na cara do artista Nós folga e taca macha nas patrícia Loura, morena, ruivinha Que gostou do nosso estilo de vida Eu tô no giro na capital paulista E as novinhas se atista Dentro do conforto da GL Cinza Nós folga em baçanato, patrícia Que trouxe cinco amigas Que gostou do nosso estilo de vida Eu sei que tu gosta Rebola de cota pro maloca Que tá portando a pistola Ela é sagaz e adora o perigo Amar se envolver com o robinho Mas só com piscina na frente da praia Ela não quer viver outra vida Gama nos menores Que a vagabora do tralho E pros amigos Ela traz as amigas loucas Ela toda fazendo um inundê Três dias virados Ela não vai dormir Joga na loja de conferência A cabala pede um dia Eu tô no giro na capital paulista E as novinhas se atista Todo o conforto da GL Cinza Nós folga em baçanato, patrícia Que trouxe cinco amigas E gostou do nosso estilo de vida Eu tô no giro na capital paulista E as novinhas se atista Jogando na cara do artista Nós folga e taca macha nas patrícia Loura, morena, ruivinha Que gostou do nosso estilo de vida E antes de dormir eu faço oração Que Deus me livre do mundão E do cara de lá No mesmo tempo forte aperto O meu coração Será que Deus teria alguma coisa pra falar E ele me falou assim Filho olha pra mim Que eu estou aqui pros seus passos brilhar E mesmo que todos no fim Taquem pedra em ti Eu estarei aqui Não deixo acertar Naquela hora me senti regenerado E tudo mudando Quando vi tudo mudado Pavo reto nem penso mais em cigarro Que porra de alto Breco baseado E pra finalizar pode dormir tranquilo Que amanhã tô preparando um dia lindo E de hoje em diante terá paz Meu lindo filho No osso da sua mãe Coloco um belo sorriso Eu tô feliz Já tem mó tempão Eu tô feliz Chuva de bem sermão Eu tô feliz Tá suave, tá firmão Deus abençoou Me tirou do chão Já tá feliz Já tem mó tempão Tá ligado Boa família Calma pode ir tranquilo O rico ficou bravo Ao ver o favelado No toque da Evoque Com o bolso lotado Acompanhado de uma dama Em um restaurante bacana E vários querendo uma foto Até mesmo o dono Veio me elogiar Dizendo que eu era a inspiração Faz molecada Que sonha em ter uma nada Um foguetão veloz Não precisei roubar Eu conquistei pela minha voz Agradeço sempre a Deus Pelo dom que me deu E por me abençoar Mesmo diante da tempestade Eu tive muita fé E vi minha vida mudar Hoje a vida mudou Mundão girou Do fundão da leste Pra mansão no Guarujá De rolê de bike Pra rolê de Evoque Quem diria uma louca Vivendo vida de chefe E o hip ficou bravo Ao ver o favelado No toque da Evoque Com o bolso lotado Palma família Palma 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 Rapaziada Então é o seguinte Vocês conferiram aí Os seis sorteados de hoje Certo? Agora como vocês já sabem Vamos entrar pra dentro Da Love de novo Vamos ouvir de novo Os seis sorteados aí Vamos ver quem mais Se destacou E quem que vai entrar pra Love Vai gravar uma música Vai gravar um clipe Totalmente de graça Totalmente por conta Da Love Funk Que será lançada amanhã Lá no canal Revelação na Favela Meio dia Fechou? Família Queria agradecer a todos vocês Lembrando que amanhã tem mais Certo? Quem não conseguiu hoje Amanhã tem mais Nosso projeto não para por aqui Diretamente Escudo Love Funk Valeu